Mensalmente são feitas mais de 1.100 pesquisas a respeito de renda passiva. E no vídeo de hoje eu vou te falar a diferença entre renda passiva e renda ativa, principalmente pra gente que trabalha com marketing de afiliados, tá? Vou te explicar aqui como você vai implementar essas duas formas de gerar renda no seu negócio online. Oi pessoal, Patrícia e Ângela aqui. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo. E antes de eu continuar esse vídeo aqui, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Clica no botãozinho vermelho aí, deixa o sininho ativado. Já aproveita e clica no like aí pra mim pra você não esquecer depois do vídeo. Tenho certeza que você vai adorar o conteúdo que eu tenho aqui pra você hoje. Bom, então eu vou começar te explicando um pouco sobre renda ativa. Renda ativa é todo tipo de renda gerada através de uma ação. Ou seja, pra quem trabalha como afiliado, pra quem trabalha com marketing digital, você precisa estar presente diariamente pra que esse tipo de renda seja gerada. Você precisa estar presente principalmente nas suas redes sociais, que é a melhor forma de você gerar renda ativa. E a principal rede social pra estar gerando renda ativa é o Facebook. Porque o Facebook, ele te permite, além de postar conteúdos no seu perfil, na sua fanpage, ele permite também que você compartilhe esses conteúdos. Mas pra que isso te gere renda, você vai precisar criar conteúdos diariamente, postar conteúdos diariamente, pelo menos, no mínimo, duas vezes por dia. Eu indico assim, mais ou menos três vezes ao dia. E você vai precisar compartilhar esses conteúdos nos grupos do Facebook. Grupos esses que sejam engajados com o seu nicho de mercado, tá? E por que que você precisa compartilhar esses conteúdos? O algoritmo do Facebook foi atualizado recentemente. E quando a gente posta alguma coisa na nossa fanpage, ou até mesmo no nosso perfil, esse conteúdo, ele não tem o alcance que nós gostaríamos que ele tivesse. Então, o Facebook, ele tá dividindo da seguinte forma, ele só tá mostrando os seus conteúdos pras pessoas que comentam, pras pessoas que compartilham. Quando as pessoas apenas curtem um conteúdo, isso já não é tão relevante pro Facebook. Então, você compartilhar esses conteúdos nos grupos, ele vai conseguir ter um alcance muito maior, vai gerar um engajamento maior. Então, a partir disso, o Facebook começa a mostrar o seu conteúdo pra mais pessoas. Pra você conseguir gerar renda, você precisa ser um afiliado ativo. Você precisa ser um trabalhador ativo no marketing digital. E eu tô citando aqui o mercado de afiliados, porque é o mercado que eu trabalho. Mas você pode gerar esse tipo de renda ativa através de qualquer produto que você esteja vendendo, tá? Não só no mercado de afiliação. Outra rede social que você pode trabalhar também é o Instagram. O Instagram, hoje em dia, ele tá com um engajamento muito maior do que o Facebook. Então, o pessoal comenta, engaja mesmo, curte as postagens dentro do Instagram. Porém, a única diferença, assim, eu considero um ponto negativo do Inista, é que até o momento eles não liberaram pra gente postar links clicáveis nas postagens do Instagram. Você pode até colocar um link lá na sua postagem, mas esse link, ele não fica clicável pra quem acessa as postagens no seu Instagram. Porém, dentro da sua bio, é possível você colocar um link lá. Então, você pode estar direcionando as pessoas ou pra um dos seus conteúdos, tipo blog, canal no YouTube, etc. Ou você pode também estar direcionando as pessoas pra página do produto que você estiver vendendo. E hoje em dia também existe aí uma ferramenta que te permite colocar mais links na bio do Instagram. Mais pra frente eu vou gravar um vídeo falando sobre isso aqui pra vocês, tá? E outra forma de você gerar renda ativa é você anunciar os produtos nas redes sociais. É a principal rede social que o pessoal usa aqui pra anunciar o Facebook através do Facebook Ads. E por que que anúncios também são uma forma de renda ativa? Porque a partir do momento que seu anúncio tá sendo veiculado, as pessoas estão visualizando esse anúncio e clicando nos links que você disponibilizou ali pra elas. E quando o seu anúncio deixa de ser veiculado, as pessoas não alcançam mais o seu conteúdo. Então, o seu anúncio simplesmente desaparece da rede social. Então, essa também é uma forma de renda ativa, porque precisa de uma ação pra que isso gere renda pra você. E agora eu quero falar com você sobre renda passiva. Eu acredito que a renda passiva, ela demora um pouco mais pra acontecer, mas é o melhor tipo de renda que você pode ter. Por quê? Porque a renda passiva é o tipo de renda que não exige uma ação diária e contínua da sua parte. Esse tipo de renda, ela é gerada através de conteúdos postados e eternizados na internet. Como a gente tá falando aqui de internet marketing, de mercado de afiliados, marketing digital, é dessa forma que funciona. E eu vou te dar aqui três exemplos de formas de você gerar renda passiva e eternizar esses conteúdos. E o primeiro exemplo que eu quero te dar aqui é através de mini-sites. Um mini-site é algo que você constrói uma única vez, você constrói um único conteúdo, posiciona ele muito bem no Google, as pessoas vão alcançar esse conteúdo. E se o seu artigo for muito bem escrito pra conversão, você vai conseguir gerar uma renda passiva aí durante anos. E você criou ali, vamos supor, uma página de vendas pra um produto, posicionou bem essa página de vendas. Você não vai precisar criar essa página de vendas todos os dias. Uma vez criada e bem posicionada, essa página vai te gerar uma renda passiva por anos. Sem que você precise estar voltando e recriando tudo novamente, tá? A segunda forma de você gerar renda passiva aí é criando um blog de conteúdo. Você pode até falar assim... Ah, Paty, mas blog de conteúdo eu preciso postar conteúdos constantemente. Sim, mas você pode criar conteúdo semanalmente. Então imagine você, Ney, um mini-site, ele tem um tipo de conteúdo lá dentro. Um blog de conteúdo você pode postar vários artigos. E esses artigos estando bem escritos e bem posicionados, você vai conseguir converter os seus leitores em clientes. Então funciona da seguinte forma. Vamos supor que você tem um blog de conteúdo com 100 artigos. Se você conseguiu posicionar 50 artigos do seu blog e esses artigos estão ali escritos pra conversão, imagine você conseguir converter 50 artigos. Imagine só, você não precisar voltar e recriar esses artigos. Esses artigos vão estar gerando aí uma renda pra você constantemente. Cada vez que você cria um conteúdo novo, você gera uma autoridade perante o Google. Então por isso que eu indico muito você criar um blog, tá? E a terceira forma de criação aí de renda passiva é você trabalhar com vídeos no YouTube. Vídeos também são uma forma muito legal de engajamento, porque as pessoas elas se conectam mais através de vídeos. E você pode criar um vídeo falando sobre determinado produto, até mesmo um vídeo de conteúdo, e posicionar bem esse vídeo no YouTube. E esse vídeo vai ser bem acessado e consequentemente você vai estar fazendo vendas durante anos. E não importa, você pode ter postado esse vídeo há 4 anos atrás, há 3 anos atrás. Você não vai precisar estar recompartilhando esse vídeo, você não vai precisar estar refazendo esse vídeo para estar gerando uma renda através dele. Então essas são as 3 principais formas de renda passiva, que eu considero as que são mais promissoras agora para 2018. Então se você tem interesse em trabalhar nesse mercado, se você gostaria de aprender como gerar renda passiva e renda ativa, através do mercado de afiliação, eu estou deixando aqui para você alguns links de conteúdos que podem te mostrar como fazer isso. E eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não deu o seu like, vai lá e clica no like para mim. Isso aí ajuda bastante o canal a crescer aqui também. Toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui, você será notificado. Bom, eu vou ficando por aqui, me despeço de você. Fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!